Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu recebo também direto nos meus comentários que é o pessoal preocupado quando a rosa do deserto aparece com queimaduras nas folhas. E aí eu vou dizer para vocês algumas possíveis causas para vocês estarem observando aí no cultivo de vocês e também para procurar uma forma de estar tratando. Primeiramente, o que pode estar causando essa queimadura nas folhas? Às vezes você está fazendo aplicação de algum adubo folhear ou de algum inseticida e você não está aplicando no horário correto. O horário certo de você fazer essas aplicações folhares é no período do final da tarde e início da noite. Você nunca pode aplicar qualquer tipo de produto na presença de luz solar porque vai queimar as folhas da sua rosa do deserto. A segunda causa muito frequente é ataque de fungos. Então se a sua rosa do deserto está com queimaduras nas folhas, pode ser que elas estejam sendo atacadas por fungos. E o que acontece? Os fungos vão enfraquecer a folha e a tendência é os tecidos começarem a desidratar, começarem a secar. E quando as suas rosas desertas estão infestadas por fungos, não adianta você fazer qualquer tipo de tratamento se primeiro você não remover todas as folhas que estão doentes. Você precisa observar as folhas e as folhas que estão com ataque de fungos precisam ser removidas. Você precisa tirar essas folhas, jogar no lixo, enterra, faz alguma coisa com elas, tire bem longe. Porque se você manter as folhas ali, provavelmente vai haver o que? A propagação desses fungos e a infestação vai piorar. E aí, para fungos, você pode estar utilizando o Cupro-Dime. O Cupro-Dime é um produto muito bom também. Tem uma ação antifúngica legal. Você pode estar fazendo a aplicação dele três vezes por semana e você encontra ele com facilidade nas casas agropecuárias. A terceira causa também muito comum de queimaduras nas folhas do arroz deserto é ataque por ácaros. Os ácaros vão chegar na sua planta e vão se alojar e vão começar a morder as folhas e a sugar a seiva. Então, as folhas vão começar a ficar também enfraquecidas, vão começar a desidratar e vão começar a secar. E aí, nesse caso, o recomendado é que você pode estar usando também o enxofre. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino vocês a estar fazendo a aplicação. Ele também é ótimo para fungos. Você vai fazer a aplicação do enxofre a cada três dias até eliminar totalmente a infestação pelos ácaros. Agora, se você não gosta de aplicar produtos químicos nas suas rosas deserto, você tem uma opção legal, que é fazer aqueles chás naturais, que possuem propriedades antifúngicas e também são ótimos repelentes. Como, por exemplo, a canela em pó, tem a camomila, tem a cavalinha. Você pode estar misturando esses chás e fazendo um chá bem forte e você vai aplicar nas folhas conforme for a intensidade da infestação. Se a propagação das pragas for muito grande, você faz um chá mais forte. Se não houver tanta resistência assim por parte das pragas, você pode fazer um chá mais moderado. E a parte legal dos chás é que você pode aplicar sem nenhum problema. Não vai haver nenhum risco de superdose nem de fazer mal para a sua planta. Você pode aplicar os chás sem dor na consciência. E aí muita gente faz o tratamento, aplica os produtos nas rosas deserto. E aí depois fala assim, ah, caíram todas as folhas da minha rosa deserto. Veja bem, nesse caso, antes de fazer a aplicação, você deve primeiro ler as instruções do produto, aplicar no horário certo e a dose certa e precisa verificar como que está a infestação. Se todas as folhas, desde as mais velhas até as mais novas, estão atacadas por fungos, essa folha atacada por fungos não tem mais como ser recuperada. A tendência é ela amarelar e cair. Então, às vezes, você passa o produto e acha que o produto fez as folhas caírem. E não é, porque essa folha que foi atacada não tem mais como a planta restaurá-la e ela voltar a ter a mesma saúde que ela tinha antes. E no caso daquelas infestações muito resistentes, eu devo podar para eliminar de vez a praga do meu cultivo? Só faça poda, pessoal, dos galhos para remover todas as folhas, as brotações, em último caso. A poda para controle de pragas, ela deve ser o último recurso, só deve ser utilizada em casos extremos. Até porque depois vão vir novas brotações e, muito provavelmente, se a praga está aí no seu quintal, está aí na redondeza do seu bairro, ela vai acabar voltando a visitar aí as suas rosas do deserto. Agora, se você tem feito a aplicação dos produtos certinho, não é problema de fungo, não está sendo atacado por ácaros, uma quarta causa pode ser excesso de água. A rosa do deserto, ela não tolera vaso encharcado. Se você está regando demais a sua planta, muito provavelmente as folhas vão começar a sentir. E aí, quando você molha demais a planta com muita frequência e não dá tempo desse substrato secar, a planta vai começar a apresentar problema nas folhas. E as folhas são um bom indício de que algo não vai bem. E aí, provavelmente, a planta vai começar a perder essas folhas e aí ela vai ficar com aquela aparência queimada. Então, é muito importante você estar olhando aí com carinho e atenção a questão da rega, se está dando tempo do substrato drenar toda essa água, se realmente é necessário você regar para não estar cometendo aí nenhum excesso na hora de regar a sua planta. Uma quinta causa bastante corriqueira também, que pode estar deixando a sua rosa do deserto com as folhas queimadas, é a falta de sol. Pessoal, a rosa do deserto é uma planta de clima tropical, ela é dos desertos, ela precisa de sol pleno o máximo possível que você puder disponibilizar para a planta. Ela precisa de, no mínimo, seis horas diárias de sol. Se a sua planta está ficando em um local sombreado, se aí na sua região não tem muita incidência de luz solar nessa época, é muito provável que as folhas também vão começar a sofrer e elas começam a ficar com essa aparência amarelada, queimada, ressecada. Então, eu sempre digo que o sol é, para a rosa do deserto, o maior hormônio para ela ter um bom desenvolvimento. Não adianta você ter um bom substrato, você adubar certinho, fazer as regras com cuidado. Se ela não receber as horas diárias que ela necessita para produzir a fotossíntese e assim obter o seu alimento. Então, se a sua planta não está em um local ensolarado, muito provavelmente as folhas vão começar a apresentar problema. Então, deixe a sua rosa do deserto o máximo que você puder ao sol. E, por fim, uma sexta causa que pode estar deixando as folhas das rosa do deserto queimadas, é problema no substrato. Então, se você desconfia que o substrato que você está usando não é o recomendado para a rosa do deserto, você deve fazer a troca desse substrato para um substrato de qualidade. E também você tem que tomar cuidado para não fazer super adubações. Se você colocar muito adubo aqui na parte do vaso, vai acabar danificando as raízes. E se danificar as raízes, vai acabar danificando a absorção de líquidos. E a planta pode começar a desidratar e pode começar a apresentar problema nas folhas por excesso de adubo. Então, você deve fazer as adubações regulares, mas sempre sem exagerar na dose. Ok? E para quem cultiva rosas do deserto em regiões mais frias, onde faça inverno, fica aquela ressalva de sempre ficar atento ao noticiário. Se houver alerta de geada aí para a sua região, você precisa proteger a planta. Guarda ela dentro de casa ou dê um jeito de cobrir, porque se pegar a geada também vai queimar as folhas e até pode danificar a sua planta. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aí nos comentários. À medida do possível, eu vou respondendo. Obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal! Tchau!